Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Final do Carioca já vendeu mais de 50 mil ingressos. Não há mais ingressos para torcedores do Flamengo. O primeiro jogo da decisão estadual será neste sábado às 20h30 no Maracanã. O primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca neste sábado terá casa cheia. Para Flamengo e Fluminense, torcedores vendidos. Agora só tem ingressos para o setor sul, exclusivo para os tricolores nesse Fla-Flo. A bola rola às 20h30 no Maracanã, e a THROWS oferece transmissão ao vivo do jogo em real. São esperados mais de 60 mil espectadores para o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. A volta será no dia 9 de abril com o comando do Fluminense no Maracanã.